Novinha, danada, todo mundo sabe que tu é sapeca Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Se faz de santa, só tem cara de santa Mas se tem baguncinha, ela vai toda fogosa Posta no status e hoje fica pomba E pro bailão da vila, ela foi apetitosa Ela tá sem limite, a noite é uma criança Mais tarde tem suíte, hoje é rei e ela não cansa Novinha, danada, todo mundo sabe que tu é sapeca Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Novinha, danada, todo mundo sabe que tu é sapeca Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Novinha, danada, todo mundo sabe que tu é sapeca Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Novinha, danada, todo mundo sabe que tu é sapeca Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Se faz de santa, só tem cara de santa Mas se tem baguncinha, ela vai toda fogosa Posta no status e hoje fica pompa E pro bailão da vila, ela foi apetitosa Ela tá sem limite, a noite é uma criança Mais tarde, tem suíte Hoje é rei e ela não pensa Novinha, danada, todo mundo sabe que tu é sapeca Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Novinha, danada, todo mundo sabe que tu é sapeca Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Novinha, danada, todo mundo sabe que tu é sapeca Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas Ed Jairãozinho, solta o beat, tá? Novinha, danada, vai pra favela pra sentar com as colegas